Trabalho meu amor, trabalho meu amor sim, eu quero ver todo mundo mais Trabalho meu amor, trabalho meu amor sim, tá bonito demais Remando, remando, remando no barril, simbora Remando, 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 trabalhando, eu quero ver todo mundo Lá vai meu amor, lá vai meu amorzinho, lá vai meu amor Lá vai meu amorzinho, tá bonito demais Remando, remando, remando no barril, simbora Remando, remando, remando no barril, eu quero ver mais uma vez Lá vai meu amor, lá vai meu amorzinho, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai meu amor, lá vai meu amorzinho, meu amorzinho Remando, remando, remando no barril, remando, remando, remando no barril Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu fico fazendo um pedido Pra pare que te levou É que eu tô com saudade de tu Eu sou o meu irmão Quando eu tô mal eu quero levar Mas vou para formar Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá E lá vai meu amor Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Remando, remando Remando no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu fico fazendo um pedido Pra pare que te levou É que eu tô com saudade de tu Eu sou o meu amor Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Pega, amarra!